Ingrid Lara do Trollando, a prima pelo telefone. É, espero que ela atenda, né? Porque agora ela não está online. Eu não sei se eu ligo pelo WhatsApp ou eu ligo... O telefone normal. Só que o problema é que já é uma hora e dez. Tá entendendo o negócio? O negócio?